Salve pessoal, beleza? Pra você que quer enviar o seu vídeo aqui pra X-Racing É só abrir a descrição aqui embaixo E achar onde tá escrito, envia o seu vídeo Um bom vídeo pra você E um abraço Já não gostei Vamos ver que dá Que Deus abençoe o rolê nos níveis de empa Que Deus abençoe o rolê Foi o que ele disse No início deste vídeo Eles nunca aprendem 57 segundos depois Ok Vou embicar aqui na ponte Farol ali fechou Vou ficar parado em Farol Mocota Ou nada Ou só faço a volta aqui E não sei o que eu faço Não, vou pegar a ponte aqui Ah, ele vai cair Pegar a ponte aqui Ele vai cair na ponte Vou apertar o freio Nossa, nem vi a força aqui Que bosta Já era, enquadro Vou só esperar o enquadro aqui Só esperar O cara foi passar de moto Numa ponte de pedestre Bem na hora da frente da viatura Tipo de coisa que aconteceria comigo Facilmente Isso aqui é Não, aí não aconteceria comigo Eles teriam parado E eu teria levado multa Cê é louco, mano Será que eles não notaram? Que isso, editor do X-Racing Que isso, cara? Ai, não me olha assim Para Para, seu guarda Sou tímido Cê é louco, mano Um abraço Para o policial Que apareceu no vídeo Foi apenas uma brincadeira Olha Isso aqui Isso aqui foi basicamente um Por favor Não venham atrás de mim Eu só estou brincando Foi literalmente isso Só esperar Pararam ele Ah, não Deixar gravando Ah, não Cê viu? Cê viu a força aqui? Aqui, louco Peguei a... Ah, não Fora embora Ponte aqui, louco Na contramão Os caras estavam vindo aqui Não te com a tira Tô gravando Gravei A pergunta é Como? Cês tão no WAD ainda ou não? Ou já acabou o chat? Acabou, não? Fala, Tami Meniels Não Eu imagino vocês dirigindo assim, ó Ali Eu imagino vocês assim Isso aqui é a Rafa Indo comprar pão De moto De carro Ok Caralho Tando de pão, par Olha os pão Olha Filha da mãe O cachorro rebaixado Que bonitinho O doguinho O doguinho rebaixado Olha Filha da mãe Olha que fofo, cara Olha isso, mano Olha o doguinho rebaixado Que bonitinho O cachorro rebaixado Que bonitinho O cachorro rebaixado Que bonitinho Que fofo Que bonitinho Tomara que ele não seja de rua Tadinho Eu teria gelado aqui Pois é, um bom questionamento Não é possível A física não permite Claramente falhou a Matrix Ali Claramente Que isso Que que é Ele tentou se enfiar na roda Que porra foi essa Quantas vidas tem um Vai botar no cu Olha lá Polícia civil, ok Olha esses raios de luz Ok, sinal vermelho Alguém vai passar o sinal vermelho Olha que porra Esperto, ok Mas aí é muito do otário Parou o cara ali Tomou na jabiraca Mas tipo O sinal já vai abrir Tá ligado Não sei Tipo O número de mortes ali Pois é, cara Como é que ninguém reparou Que tinha um número de mortes Aqui do lado Imagina que a gente Chega agora E não Tá ligado Que a gente jogou Resident Evil ontem E a gente tá assistindo o bagulho E tá do lado escrito Mortes 13 Vão achar que tipo Já teve 13 vídeos De pessoas morrendo No trânsito Super normal Olha como a gente é tranquilo Pessoas do bem, né Vendo pessoas morrendo O que é isso? Meio suspeito Eu nem entendi, amigo Ih, olha lá Ih Tava passando a mão Quando você Isso aqui Isso aqui é quando você Para o carro No meio do trânsito No GTA Vai mexer no celular Fazer outra coisa E o trânsito Não para do jogo Tá ligado É, literalmente Isso acontece Normal, normal Oi, Pedro Vai ali Tira o para-choque Do lado Pra mim Passar Acabou com tudo Como é que o caminhão Não viu ele Nasbar, não sei De acordo com o motorista Do Clio Eu já tive um Clio, chat Pô, poderia ter sido Eu de outro De outro Universo paralelo Saiu do posto de combustível Entrou direto No ponto cego Da carreta O cara vai SC, ó Vamos mexer agora Não, mas daqui Eu passo do lado Eu me encosto lá Para liberar o espaço Nasbar, esse sotaquezinho Do DSC É muito engraçado É muito engraçado É muito engraçado Mas, Bagambti, o implante capilar chega nunca Quem aqui precisa de implante capilar? Eu? Ou o seu pai? O motoca trafega Trafega? Tá certo, né? Em Taguatinga No Distrito Federal A pista está molhada Ah, tá molhada? Nem reparei o X-Racing Obrigado pela informação Ok, chat, tá molhada a pista, tá? Só pra... Só pra... Que pai? Que pai? Meu pai morreu? Que pai? O meu também Vambora Ok Ah, acontece, né? Acontece Ah, chuvarada Acontece O que é isso? O que é isso? O cara invocou o Super Sayajin nível 4? O que é isso? Ah, vem Morfou Vai vir puto, hein? Você não olha isso aqui não, cara? Que? Você não olha isso aqui não, né? Vai Numa dessas você me mata, cara Eu não te vi não, cara Aí eu vi que você não me enviou Mas ele não te viu, cara Eu escutei a buzina não Ele não me escutou Você não escutou a buzina? Não, não Pô, cara, peça atenção, cara Pô, né? É, matar ele exagerou um pouco, né? Porra, meu Ah, que susto Esse carro acabou de estacionar Os passageiros começam a desembarcar, ok Uhum Que preju Que preju Chat, existe uma coisa chamada freio de mão Não esqueçam Disso Ok Normalmente custa caro Por sorte ninguém se feriu E o carro não se feriu? Por que ninguém liga pro carro? O carro se feriu Tem que começar a estudar? É foda, mano Não, é Eu falo tipo assim Normalmente no começo Quando o cara tá tipo tirando a carteira É, é difícil de lembrar, mano Do freio de mão Eu pelo menos tive uma dificuldadezinha De lembrar do freio de mão, mano No começo Caralho É, era difícil, mano Olha o idiota ali, ó Ó, fazendo Olha lá Que isso, cara? Vou até parar aqui, ó Olha lá Que isso, cara? Vai ter que dar ré, ó Que isso, cara? Eu não vou dar espaço, não Vai vir atrás de mim Aliás, atrás desse carro que já chegou mais um Eu não entendi Tem um cara vindo na contramão Segunda-feira, oito e meia da manhã Se liga Feliz deve estar sendo ele, ó O santuário da nossa senhora Eu vim aqui quando era criança, cara Eu acho que era contramão ali Nunca mais voltei, turma Minha mãe era viva e trazia a gente aqui algumas vezes Eu adorava vir pra cá E hoje eu tô aqui de moto O santuário da nossa senhora Ok Que Deus abençoe Nosso amigo Nossa, como é que eu falo esse nome? Net... Netause? Netause? Trafega... É... Pela rodovia Dutra Esse foi o nosso rolê aqui hoje Net House Pra mim é Net House, gente Tá tudo junto Se fosse Net House, por que que não estaria separado? Que da hora Lindo, né? Lindo, né? É... E eu tenho vontade ainda de ir pro Rio de Janeiro de moto Ou pra Arraial, ou a província pra Paraty Eita noz, o cara tá... Que isso? O cara tá a milhão dentro do posto O cara do exército, ó Olha lá, ó Acho que ele tá atrasado Acho que ele tá atrasado, é foda O cara tava milhão dentro do posto de gasolina, cara Ele é do exército, ó Ele é do exército, ó A milhão É... É um... É uma desculpa, né? Se eu comprar uma... Uma jaqueta do exército e sair por aí Foda-se, né? Todo mundo vai falar Pô, o cara é do exército, né? Deixa ele, né? Que isso, mulher? Que isso? Te preserva Preserva a criança É doida do caramba, velho Mano Se essa mulher cai de bicicleta com a criança, mano Tá maluco? Que isso? Gambit, doeu quando você... Quando caiu do céu Parece um cocô de pombo Eu acordo todo dia Pra abrir essa live, mano Na tentativa de fazer algo legal E sou humilhado Humilhado Ninguém que o Brasil tá jogando? Hum, aí é foda Marrocos? É... Amistoso, né? Ô, meu Deus Ô, mulher Ô, meu Deus Ô, mulher Ô, meu Deus Ô, mulher Ô, mulher Mas que saco esses amistosos... Por que que o Brasil só tem amistoso com... Com o time... Com o time... Semi, mano? Por que que não tem um amistoso com a Alemanha? Um amistoso com... Bota um... Cara, qual foi o último amistoso com a Argentina, rapaziada? Por causa do Neymar? Pera, Marrocos é aquele time de... Que foi bem pra caralho, né? No... No... Na Copa, né? Não foi eles que foi longe pra caralho? É, não, então tá bom, então O time deles é bom Melhor avaliação de fundo A vela troca O seu cérebro Que é um chute E realizar o seu sonho O radinho de fundo Que isso? É a poeirinha do estalo do Thanos Sabe quando o Thanos estalava os dedos E as pessoas viravam poeirinha? Nossa, meu amigo É o motor que trafegava pela vaninha do bairro da Petrópolis Em Joinville Quando avistou uma confusão no meio da rua Adoro Segundo testemunhas Um motorista circulava a rotatória Quando um indivíduo em uma moto Invadiu a pista e atingiu a parte da frente do seu carro O indivíduo aparente está embriagado Fala, Di Corvo é briga? Corvo é briga? Estouro o pneu da velha Estouro o pneu da velha Acabei de deixar minha filha com dengue? O que? Nossa, o cara está bebaço, chat O cara está parecendo eu na live de ontem Como é que ela quer que ele troca o pneu dela Se ele não está conseguindo nem falar direito, mano? Eu estava mais Não estava mais Não, aí vocês já estão exagerando Oito meses já menor que três Seu lucistoso Oi, Henrico Oito meses, mano Estamos juntos, velho Obrigado pelos oito meses, mano Oito meses, mano O cara não meteu O cara da edição não meteu essa, velho Oito meses, dois, três, quatro Vamos O cara não meteu Caralho, o melhor momento do vídeo até agora, mano O cara meteu um Ramones do nada Eu moro aqui, ó Cara, eu quase morri achando que eu tinha te matado E você está atravessando? Eu não atravessei nada Foi tu que atravessou Aqui a rotatória é minha Ele é o dono da rotatória? Como é que é o negócio? Estão vendendo rotatórias Você que invadiu Esse é o famoso dono da rua? A rotatória não, hein? A rotatória, tia Cara, é foda discutir com um bebado, né? Tipo, porque não tem como, mano Eu nem quero um, né? Enquanto eu tô com a conversa com a testemunha Seu vapo no indivíduo pedindo Não acionaria a polícia Ah, cara Vocês não acionariam? Se fosse um bebaço que tivesse batido no carro de vocês? Eu ia acionar e foda-se, mano A não ser que ela também esteja devendo, né? Documento atrasado e tal Aí é foda Babuel, valeu pelo sub, hein? Deixa tudo quieto aí, ó Eu pago essa merda aí Eu pago essa merda Ai, o cara lançou Eu pago essa merda Desculpa, desculpa Isso aqui é só trocar, tímulo Eu pago essa merda Porra, irmão Você já tá lá? Porra Você já tem esteve no carro? Sim A gente consegue trocar ali? Ei Oi, meu chapa F F pro bebinho Fudeu É bem capaz deles não parar, tá? É bem capaz deles não parar Ó Não pararam Não pararam Mano, o quanto que isso acontece É incrível, tá? Os caras não param, mano Não pararam Não pararam Foda-se Foda-se Aí eu vou Passei com razão Por que se tão rude? Eu não sou rude, cara Aí eu tô com o meu contato Vamos ligando, vamos ligando Eu posso ter ligado e voltar aqui? Não, não pode não Eu fico aí Eu fico aí Não, pra lá, pra lá Nossa, pior que eles tão, tipo Eles tão num lugar que eles tão Atrapalhando pra caralho o trânsito, mano Tá atrapalhando pra caralho Abre o porta-malas lá, moço Pegar o estelho Tá aberto, hein? Tipo, afo Pra que ser tão rude é foda Ali ele quebrou um pouco Minutos depois Os dois são chatos Mano, a véia ainda tá sendo bem de boa, mano Pô, imagina Você bater num motoca por culpa dele Tipo, não foi culpa sua Numa rotatória E depois você vai ver O cara tá bêbado, tá ligado? É que você fica muito puto, mano Quer uma dor de cabeça Meu Deus do céu Tá louco Tanto que você vai se estressar Nisso aí é brincadeira Pô, tem um pouquinho de água E pra mim lavar a mão, sabe? Tá aqui? Como terminou essa história O motoca trocou o pneu do carro A motorista pegou as informações do indivíduo E combinou ir até a casa dele No dia seguinte Pra resolver a questão financeira Se deu certo ou não Jamais saberemos Como jamais, mano? Não fala isso, cara Nunca saberemos A não ser se a gente for na casa deles, né? Ah, mano Aí é foda Aí é foda Tem pós-créditos? Peraí Nossa Nossa Tô no adi, vou esperar vocês Se fez é porque Cabe Mas não em cima do outro, né? E aí, Gambit Quando vai reagir a Mukiranas? Talvez hoje Talvez Talvez Provavelmente a gente vai ver É... A Anfisa agora, né? Cara, meteu um retrovisor de moto Nossa Um carro com retrovisor de moto, mano Caraca Gravado por um cinegrafista amador E aí Nossa, o que é isso? O cara tá com o celular na... Na mão? Na verdade, eu acho que sim, né? Isso aqui não é uma GoPro Aí fica fácil dirigir, mano E pela Anfisa Eu tô assistindo televisão, parça Acordou bem hoje Depois do vinho de ontem Chat Vocês querem ouvir o grande plot twist? Nunca foi vinho Era só Suco de uva Eu enganei vocês esse tempo inteiro Ô, Jesus amado O que ele tá vendo? Televídeo O que ele tá vendo ali? Aí fica fácil dirigir, mano O chão assistindo Televídeo O cara tá vendo o Peter, mano Me diz que não é o Peter É o A-Nerd, não é não? Não é não? É o A-Nerd Certeza Cara, pelo zoomzinho é o A-Nerd 100% Ele tá vendo sobre os maiores vilões da Marvel Parte 2 Ô, Jesus amado Você disse ontem Nossa, eu bem que poderia ter trocado O vinho por suco Ô, cachorro bonito Se ele subia ali no revoquezinho Eu desisto É oficial, eu desisto Oficialmente Eu acabei de desistir Não tem como Foi combinado, foi combinado Claramente combinado Sabe quando tu Tá jogando um game E 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 os NPC Aparece meio bugado no mapa Vibe o jogo da Ubisoft Eis que você tá jogando Watch Dogs E E não dá tempo do Baticão Essa vai pro X Racing É Oficial, mataram o Stuart Little Mataram o Stuart Little, chute Como é que assim? Eu tô com pena do rato A criança A criança soltou Eu tô com pena do rato Eu tô com pena do rato Vai lá e pega pra ti então Vai lá o Enzo Pega lá pra ti o rato